Música Ao entrar em meu quarto em silêncio No cenário que leio pra você O malaco imamor é meu rosto E o rosto me sai sem querer Até mesmo a fotografia Dignada você carregou Só deixando lembranças amadas Arregando a felicidade Destruindo o vestido de amor E implorando pra que você volte amor Para que eu volte a sorrir Este volta amor Não alcança a vida Para que volte amor Meu coração vai vibrar Forte amor Atender com a foto ao Brasil Dignada você carregou Só deixando lembranças amadas Arregando a felicidade Destruindo o vestido de amor E implorando o vestido de amor E implorando pra que você Você Para que eu volte a sorrir Esse volta, amor, na alcança de lindar Pra que volte, amor, meu coração vai vibrar Volte, amor, meu coração vai vibrar Volte, amor